Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje, gente, vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa. Se você está aí procurando uma sobremesa muito fácil de fazer, vocês acharam o lugar certo. Simples de fazer, rapidinho e muito fácil. Qualquer um pode fazer. Até quem não sabe cozinhar vai conseguir fazer essa sobremesa, tá? Então já peço no começo do vídeo, deixe o like que eu vou continuar trazendo vídeo assim de sobremesinhas fáceis e rápidos e simples. Se inscreva no canal se não é inscrito para não perder nenhum vídeo, se você não se inscrever vai perder. E ative o sininho para receber todas as notificações. E vamos lá, porque essa sobremesa é mais simples do que você imagina e mais rápido. Gente, eu vou usar nessa sobremesa só dois cremes de leite, uma gelatina, daí você pode comprar a marca que você quiser, o sabor que você quiser e um leite condensado. São só esses ingredientes aqui que você vai usar, tá bom? Muito simples, muito rápido e muito fácil de fazer, tá? Aí você pode usar qualquer marca, tá bom? Desses aqui, mas esses aqui são os ingredientes. Dois cremes de leite, uma gelatina e um leite condensado e só, tá? A primeira coisa que vamos fazer é dissolver a gelatina de morango em 300 ml de água fervendo. Dissolve aqui em 300 ml, bem dissolvidinho. E você vai reservar a gelatina para ela dar uma esfriadinha até que você faz o resto da receita, tá bom? Bem dissolvido, importante dissolver bem. E agora vamos fazer o resto da receita, tá? Agora vamos jogar os dois cremes de leite. Ó, as duas caixinhas de creme de leite e o leite condensado no liquidificador. Olha que delícia. Deixa eu raspar direitinho. Agora a gente vai bater por mais ou menos um minutinho, um minutinho e meio, essa misturinha do creme de leite e do leite condensado. Agora, gente, eu vou jogar a gelatina aqui. Eu não joguei a gelatina antes, gente, porque tinha que deixar ela dar pelo menos uma mornadinha, tá? Que ela tava fervendo, pra tirar pelo menos o fervido. Então agora que ela só tá morninha. Então agora eu vou jogar a gelatina de morango e vou bater ela. Opa, não tá cabendo aqui. Agora vamos bater a gelatina por mais um minutinho. Agora, gente, depois que você bater o minutinho, é só você jogar ela no refratário, da sua preferência. E levar pra geladeira, gente, de duas a quatro horas, tá bom? Ó, como é que ficou. Deu até bastante. Serve umas quatro pessoas sossegadas isso aqui, tá? Então você leva pra geladeira de duas a quatro horas. Depois eu venho mostrar o resultado. Gente, mais ou menos umas quatro... Deixei mais ou menos umas quatro horas na geladeira. Agora eu vou provar aqui. Já comi essa sobremesa aqui, eu gosto muito. Se vocês gostam de sobremesinha assim, gente, eu vou trazer mais. Mas vocês têm que deixar muito like, tá? Agora nós vamos provar. Bora provar, ó. Tá com uma cara boa. Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, comentem aí que eu vou trazer mais vídeos curtinhas de sobremesa. Tem uma aqui, de um prestígio de travessa. Maravilhoso. Perfeito. Perfeição. Muito, muito bom. Perfeito. Essa receita, viu? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a gente que tem sobremesa rápido e fácil. Nossa, um gostinho delicioso na boca. E até o próximo vídeo. Tchau. Compartilhe essa receita nas redes sociais.